Hoje a gente vai falar um pouco de quais são os vestígios encontrados na cena de crime que envolve arma de fogo. Meu nome é Thaynara e eu faço o grupo com a Luciana e com a Priscila. Na cena do crime pode ser encontrado a arma, propriamente dito, e os seus resíduos. Os resíduos serão coletados na própria arma ou na vítima e eles serão submetidos a testes colorimétricos. Esse teste, por mais que seja simples, é pouco eficaz, podendo causar falsos negativos. A técnica de referência, então, é a espectrometria de energia dispersa, aclopada, a microscopia de varredura. Esse teste identifica as partículas dos resíduos de tiro e dentro dessas partículas serão identificados três elementos, que são o chumbo, o bário e o antemônio. Na arma do crime pode ser encontrada a impressão digital, que pode ser coletada com a técnica do pó, que é aplicada na arma e coletada por meio de uma fita. Por meio da técnica da papiloscopia, pode ser realizada a comparação da impressão digital encontrada com a impressão digital de possíveis suspeitos do crime. Além disso, pode ser encontrado o projétil. Esse projeto será analisado no laboratório de balística florence, junto à arma, onde será realizado o confronto microbalístico, a partir da comparação de ranhuras do projétil suspeito com o projétil produzido pela arma. Outro resquício que pode ser encontrado são raças de sangue. Esses raças de sangue vão poder ser observados através da utilização do luminol. O luminol vai ser aplicado, então, numa região com suspeita de resquício e vai ter uma coloração azulada fluorescente. A partir disso, ele pode ser facilmente observado no escuro, né? E esse sangue também pode ser da vítima ou do criminoso. No caso, para ter essa comparação de quem seria o sangue, é feito um exame de DNA. Então, esses são os principais vestígios encontrados numa cena de crime por arma de fogo.